Batalha da Aneste, o bagulho é a trincheira Só sobrevive quem manda as verdadeiras O que começa? Gordão começa E o que quer passar na mão? Grito o que? Sangue! Carai, vocês estão morsados Desanima não, família, levanta a mão Vamos passar por cima, vai Vai, vai, vai Ai família, levanta a mão Vamos passar uma vez pros MC Uou, 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 uou Vai, 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 tá Quebra ele Satisfação, família Saque disso, México O que eu faço não é pelos fenótipos O anônimo pra vir na batalha Faltou no narcótico Faltou, faltou com compromisso Eu vou falando as coisas aqui E o porquê que eu disse isso Porque cada um tem seu patrimônio Colocou nome de anônimo E na real era Antônio E olha só a cara do vacilão O Antônio na quebrada Nós te chama de Tonhão Tonhão Tá nesse ponto O Tonhão Que passou da meia-noite E ele já fica tonto Fica tonto, mano A situação fica crítica Ficou tonto com meio copo De birita Vai! Eu sou Tonhão E esse cara não é vistaleiro Presta atenção que eu faço Converso que não é viagem Porque se eu sou Tonhão Eu sou o Tonhão berranteiro Cê acha que eu vou morrer Mas aqui tem coragem Não sei se você pega Que eu curto uns memes Meu mano e quando você me vê Você já treme Sabe porquê? Que mano agora Eu já te tombo, né? Narcótico é narcos E hoje é plato ou plomo Toma tiro na sua cara Chumbo você cai Porque mano Sinceramente do Fistali Cê não tem a manha Por isso mano Esse round já vai E com certeza no segundo Na volta cê também apanha Aí família, barulho pra esse primeiro round Cê não pra cima sejam justos Porque começou o barulho para Gordão Bate palma Barulho Barulho para Anônimo Anônimo 1 a 0 E quem terminou Começa Solta o beat DJ Shade Solta o beat DJ Shade Não tem que ter de 30 Calma que o meu adjudante Vai com patrinho Não macho de cara Uu 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 Uuh Uu Ae Na moral Se mata Puladita Jerônimo Cê falou até que meu nome aqui Antônio Mas te falo mano Que na verdade é anônimo Enquanto o genice bom O gordão é só antônimo, não sei se você peca, eu já sou sinônimo, porque é a mesma coisa e disso eu não me apoio. Mas suponho que você vai vir fazendo uma clichê, que na moral ninguém gosta de você, mas aí, tá um a zero e com certeza se o pau vai pro terceiro, porque nós dois somos bons brasileiros. Se for meu mano, eu já vou explicar pra você, eu vou ganhar no empopar e na rima, você vai perder, vai perder duas vezes, não sei se você entendeu. Resumindo, contra mim, você já se fudeu. Fala de antônimo, lado narcótico, rimando desse jeito, você precisa, é o de um antibiótico, porque pra mim isso é pouco, olha pra esse cara aqui, como ele tem cara de louco. É o berranteiro, interessante, pelo vício você reconhece o grito do berrante, mano, isso é patife, aqui tem coragem e aqui tem chifre. É só isso mesmo, com esse calé eu já tô no dedo. É isso mesmo, sem patifaria, falou que não devia, ouviu o que eu queria, porque era isso que você queria ouvir, olha bem com a minha cara e não tem como mentir. Terceiro round, gordão começa, e quem quer batalha boa, grita o quê? Fã de Rê! Ai, vocês pediram o terceiro, então tem que passar aquela vibe, certo? Levanta a mão geral, fica nervoso. Obrigada. E aí, família? Ele fala não sei o quê, de Antônio, de Plutônio, de Perônio, daqui a pouco vai falar, lá vem o Tibio e o Perônio. Mano, esse cara é um demente, na minha frente tá se achando muito inteligente. Lá vem o Tibio e o Perônio, isso é fato, e quando você vai rimar, lá vem aquele cara chato. Mano, aí na história, e quando você vai rimar, senta aqui, lá vem história. Demorou, vem história, isso nós já confirmou, mas com certeza aí, mano, agora cê pagou de carro. Sabe por que a Anônimo chegou e te apavorou? Porque se vem história e você tá nela, é de terror. Porque cê meja na cama quando você sonha comigo. Mano, eu te falo que agora você tá perdido, porque a verdade, te mato. Porque pra mim você não passa de um cabaço. Agora cê conhece o clã da adaga, eu paguei de caô, cê pagou pela sua vaga, tá vendo? Mano, cê não é honesto, e quando eu rimar, vê cê não faz gesto. Não faço gesto, eu faço o que quiser, o que me dá na mente. Te digo agora, mano, que nós já tá muito à frente, porque cê não entende. Eu vim do Pernambuco, eu vim do Nordeste, você pagou pra ser maior campeão da Leste. Cê não veio do Pernambuco, olhando pra sua cara, mano. Você veio, foi lá de Eulambuco, mano. E eu preciso te perguntar pra você, cê veio de um Eulubuco, então cê é o quê? Eu deixava, eu deixava, eu deixava, eu deixava, eu deixava, eu deixava. Aê, agora a Norimu já chega rimando. O cara aqui com certeza a nós vai tá explanando. Não é de Eulambu, sei lá o que cê falou, rimando. Mas aê, cê quebrou o cano. Cala a boca, mano, aí da sua espécie. Agora cê acha que a batalha é rima de quinta série. Comigo deu certo, mano, cê freguês. Porque o raio só cai no lugar apenas uma vez. Cala a sua boca que agora eu vou te matar. Tô muito elevado, não é quinta série, é quinto andar. Mais raiz que isso, impossível, não é do seu nível. Por isso eu te bato agora, porque eu tô imbatível. Aê, família, barulho pra esse terceiro round. Seja por acima, sejam justos. Para um só é bom montagem na nossa palminha. Barulho para gordão. Barulho para anônimo. Barulho para anônimo.